Amizade que Deus me deu Deixe o resto com o incerto Se seu rumo não te deixa, não te deixa sonhar Tente dar um pulo em águas novas Não tem que ter vergonha se você, se você não se encaixa Você é fruto desse mundo e não tem casa Se quiser mudar, viajar e não voltar Eu digo que não tem problema se você se sente bem nesse novo lugar Então viva, viva, viva Conqueira, conqueira, conqueira Viva a sua vida Viva, conqueira, conqueira, conqueira Amizade que Deus me deu não foi em vão Todas as pessoas fazem parte do meu coração Se a prosa não te deu motivos pra viver Deixe o resto com o incerto Se seu rumo não te deixa, não te deixa sonhar Tente dar um pulo em águas novas Não tem que ter vergonha se você, se você não se encaixa Você é fruto desse mundo e não tem casa Se quiser mudar, viajar e não voltar Eu digo que não tem problema se você se sente bem nesse novo lugar Então viva, viva, viva Conqueira, conqueira, conqueira Viva a sua vida Viva, conqueira, conqueira Não há regra, sentimento nem inspiração Se você se vê privo e não consegue liberar o seu desejo Na levada samba rock, tranquilidade Rap é a pegada pra falar de amizade Liberdade para ter felicidade Viva como queira com responsabilidade Nessa vida temos uma missão Nada do que acontece é em vão Então agradeça a Deus pros seus amigos Que estão contigo caso corra perigo Se importando com o que tenha feito Amigo é coisa para se guardar do lado certo do peito Por isso tem que voar, corre atrás